Olha só essa Fordona, uma Ford F1 totalmente customizada. Olha só que legal o detalhe do farol, tem uma caveirinha ali ó, que fica piscando, mudando de cor, que legal hein. É, para quem curte um carro customizado, essa caminhonete aí, essa Ford, tá demais. Ford F1, um clássico aí, na cor azul, e que bonito que tá esse azul né. Pintura, lataria impecável, toda brilhando, olha só o interior, que beleza. Tudo combinando, tudo nos conformes, ô que show. E olha só o detalhe da caçamba aqui ó, o assoalho foi feito com vidro ali ó, transparente para você ver a parte de baixo ali, o chassi, o escape, as peças ali ó. Que legal hein, e olha a Rodona aqui ó, em laranja, com alguns detalhes cromados. Uma bela combinação de cores, a roda laranja ali, com a cor azul do carro. Olha só a traseira dela, que legal. O detalhe do logo da Ford ali na caçamba, em alto relevo ali ó, farolzinho vermelho atrás, para combinar com o azul. O vermelho já dá um destaque no azul né. É meu caro amigo, o negócio aí é massa. E olha só aqui ó, o pessoal colocou até um espelho no chão. Para a gente poder ver a parte de baixo do carro, ver a parte de baixo da caminhonete aí da Ford. Olha só que acabamento. Algumas partes em laranja ali, combinando com o azul. Um projeto customizado, muito show, muito top hein. E agora mais para frente ali pessoal, tem um Mercury. Pensa só no carro bacana. Olha, e bem agora vai dar para a gente ver o motor. Nosso amigo está abrindo ali, e vai ligar o bichão. Olha só que doideira. E repara na frente do carro aqui ó, olha que coisa linda. Esses faróis, a frente cromada, tudo combinando. Dá um super destaque para o carro hein. E agora saca só o ronco desse motor. Show hein. Carro todo customizado, com suspensão a ar. Olha só, até está baixando ali ó. Esse aqui é um Mercury Kogar, um grande clássico e da década de 70. E olha só a roda que legal. Toda cromada, e o motorzão aqui ó. Olha só que beleza. E olha a pintura que bonita. Que coisa linda. Nosso amigo até vai pôr a bandeira dos Estados Unidos ali em cima. Só para deixar o carro que está aí exposto, ainda mais estiloso. É, belo clássico aí dos States hein. Vamos aproveitar e dar uma passadinha em volta dele aqui ó. Ó, reparação na frente aqui agora. Que frente bonita hein. Detalhezinho de pintura paint stripe ali em cima também. Para dar aquele tchan. Aí é o logo da Mercury. Os faróis. Carro brilhando. Que beleza. Deixa eu aproveitar, olhar esse lado aqui também. E esse carro aqui ó, é lá de Joinville. O Mercury Kogar da década de 70. Lá de Joinville, terra bonita, gente bonita e cheia de clássico bonito por lá também hein. Que show esse carro. Olha só que beleza. Detalhezinho aqui ó. XR7. Mercury Kogar XR7. Carro aí totalmente impecável. Repara só na traseira dele aqui ó. Olha só que legal. Ó, Mercury Kogar XR7. Com detalhe de pintura paint stripe ali também. Aqui na parte de trás. Que deu um tchan aí. Deixando o carro totalmente estiloso. Gostou? Então já deixa o seu like aí hein. Coisa linda né pessoal. Esse é um carro top. Show de bola. Olha. Ó, e falando em caminhonete azul customizada top. Aqui ao lado a gente tem uma Chevrolet. E essa aqui tá demais também hein. Clássico da Chevrolet. Olha só. Que pintura bonita. Que azul bonito hein. E olha só o interior dela aqui ó. Nossa Senhora. Que obra de arte hein. Que obra de arte. Olha só a roda que legal. Toda cromada, estilosa. E repara só na traseira da caminhonete aqui ó. Chevrolet em alto relevo ali na caçamba. Essa também com a caçamba transparente aqui ó. Pra poder ver o chassi. E as peças ali de baixo. Olha só com os detalhes em verde ali ó. Ó a ligação das peças, cabos. Que legal hein. Olha que doideira esse carro. Um clássico antigo, customizado. Esse aqui é um clássico e da Chevrolet. Com a lataria meio estilo hat look ali. Que coisa linda de se ver hein. Olha só que estiloso. E o detalhe de pintura aqui no capô hein. Com o estilo de pintura point stripe. Ou também conhecido por point striping. Que é um estilo de pintura customizada aí. Pintura de garagem. Famosa arte de garagem. Muito usado em carros customizados como esses. Em motos customizadas também. Que dá aquele toque especial. Deixando aí tudo mais estiloso. E que show que tá esse carro hein. E olha a frente dele. Que doideira. Deixa eu aproveitar. Dá uma volta aqui em volta. Pra gente curtir um pouco mais. E olha só o interior. Volante em branco. Painel em branco ali. Estofamento em couro. Que show de bola. Olha só um carro bem grande. Cabe uma galera aí dentro hein. Bem espaçoso. Dá pra encher de coisa. Colocar umas pranchas. Cabe até uma prancha do longboard inteira hein. Os detalhes cromados em volta do carro. Olha só a roda aqui que legal. Em branca. Com detalhe cromado. E aqui ao lado a gente tem uma caminhonete customizada. Olha que beleza. Uma cor clara. Com suspensão a ar. Bem socada no chão. Olha a frente dela que legal. Essa aqui é uma picape chevrolet. Um clássico. Toda estilosa. E customizada. Deixa eu enquadrar ela de lado aqui pra você ver. Olha que beleza. Essa rodona ali ó. Roda cromada. E a picape caminhonete socada no chão. Lindona hein. E olha só o interior dela ali ó. Painel, volante. Tudo combinando. Estofamento listrado. Tudo bonito. Combinando. Que beleza. E olha o assoalho da caçamba aqui ó. E madeira. Com os detalhes cromados. Olha só a roda cromada. Rodão hein. Suspensão a ar. Socada aí no chão. E olha só a traseira dela. É show de bola. E ao lado do furgão estiloso. Temos aqui umas motos bem estilosas. Umas Harley. Harley Davidson. Olha só que doideira essas motos hein. Que show. E olha só esse Ford Galaxy que tá chegando. Olha só que beleza. Um clássico da Ford. E um ronquinho do motor ó. Mas ah que massa hein. Nossa e esse aqui ó. Um Rolls Royce. Um clássico dos anos 70. Olha só. Que beleza que tá esse carro. Até deixa eu me afastar um pouquinho aqui ó. Só pra ver ele aqui um pouquinho de longe. Olha só que legal esse carro. Vamos chegar mais pertinho agora. Deixa eu tentar ver um pouco do interior aqui ó. Olha só que beleza. Tá o sol batendo aqui no vidro. Mas dá pra ver um pouquinho. E olha só a traseira dele. Que beleza. É. Esse aqui é um Rolls Royce Cornish. Esse carro aí é um ícone britânico. De muito requinte. E de muito bom gosto. Simplesmente um grande clássico. Privilégio ter um desses hein. Aqui mais pra frente tem um monte de carro legal também. Tem um Chevrolet. Uns Opala que tão muito bonito. Vários Opalas. Bom negócio é dar uma volta. E dar uma conferida. Olha só. E você gosta de Landau, de Galaxy, dos Fordão? Então repara aí ó. Esse Ford aqui meu amigo. É uma funerária. Olha só que doideira. Ford pretão clássico. Vamos passar em volta dele aqui ó. Olha aí ó. Uma funerária hein. Que doideira. Olha o tamanhão que é esse carro. Olha a traseira do bicho aí ó. Carro aí da Custom Garage. Olha só como é por dentro. Já pensou aí que vai os caixão hein. Quer dizer, melhor nem pensar né. Essa parte de caixão aí melhor deixa quieto. Nossa, grande esse negócio né. Me. Deixa eu dar mais uma olhada. Vou mandar mais uma volta por aqui. E aqui ao lado um Galaxy LTD. Aquele que apareceu no início do vídeo ali entrando. Tá aqui ó. Olha só que beleza. Essa cor aí tá show hein. E a frente do bicho aí ó. Lindão hein. Que belezura. Deixa eu ver se eu consigo ver um pouco do interior dele aqui ó. Pra te mostrar certinho. Olha aí ó. Olha só que legal. Simulazão LTD. Clássico aí da Ford. E aqui a traseira invocada do bicho. Legal né. Aqui ao lado mais um Ford Galaxy. Esse na cor dourada. Com o sol batendo aí. Iluminando. Dando aquela iluminada. Olha só que beleza. Os motoqueiros passeando aí. Tá cheio de moto clássica legal por aqui também. Uma moto mais legal que a outra. E carros pra todos os gostos e estilos. Olha aí ó. É um mais bonito que o outro. A gente fica bem louco nesse lugar. Tá cheio de moto clássica legal por aqui também.